Ressuscitou! Ele ressuscitou! Jesus! Ressuscitou! Jesus venceu! só vocês agora de toda alma ressuscitou 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 hoje quer te dar a vida quer mudar todo o teu ser se quiseres agora no teu sangue a correr pois tem mesmo a própria morte sua vida levantou agora de toda alma ressuscitou 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 amém todos pro nosso Deus a ele toda honra a ele toda glória toda exaltação amém 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 amém